Olá pessoal, hoje eu vim fazer aqui com vocês um dos vasos das Sempervivos que eu ganhei. Eu vou trocar de vaso, porque como eu falei, esse vaso aqui eu acho que não vai dar muito certo não, e eu também quero mexer nela, porque quando elas chegaram aqui eu percebi esse centro aqui um pouco estranho, então estou com medo que elas estejam apodrecendo. Assim, quando os fornecedores mandam as suculentas para o supermercado, eu acho que eles regam elas, porque se elas forem ficar no supermercado por muito tempo, para eles não precisarem regar no supermercado. Na verdade, no supermercado eles não regam as plantas, então elas ficam lá até ser vendidas ou se não acabam morrendo. Aí eu vou tirar ela para a gente ver como é que está. Não dá nem trabalho para tirar, porque como eu falei para vocês, foi só enfiado aqui dentro. E eu estou vendo aqui a terra muito molhada, muito molhada. Principalmente aqui no fundo do vaso estava muito molhado. Vou colocar esse aqui para cá, porque eu vou usar essas pedras aqui depois. Essa vasilha aqui é terra que eu vou juntando, tá? Não é terra nem preparada e nem comprada. Vocês podem ver que está bem misturado com pedris, com argila expandida, tem de tudo aí dentro, que eu vou misturando e juntando ali para usar. Então eu vou tentar dar uma observada aqui, como é que ela está. Porque tem até uma que já estava aqui se arrancando aqui, quebradinha, feinha. Deixa ela separada ali. Eu quero observar e tirar essa terra molhada, porque senão ela vai acabar apodrecendo. Não quero perdê-la, porque eu adoro as sempre vivas. Eu vou tirar aqui a terra e aí eu mostro para vocês. Se tiver alguma coisa estranha, eu mostro para vocês. Cochonilha parece que não tem. Pelo menos isso, né? Então eu vou observando aqui, tirar a terra para não ficar muito longa e eu volto para mostrar para vocês como é que está. Olha só, pessoal. Eu retirei a terra toda. Olha só. Graças a Deus, não tem cochonilha nenhuma. Não tem nenhuma doença. Tem uma raiz bem bonita, raiz bem hidratadinha. Está bem branquinha as raízes. Tinha muitos filhotinhos. Olha só aqui o tanto que eu retirei, tá? Esses pequenos. Eu vou plantar eles em vários vasos diferentes aqui para não correr o risco de perder a espécie se acontecer alguma coisa. Então eu vou deixar um pedacinho em cada vaso aí separado porque cada vaso tem uma terra diferente, tem alguma coisa de diferente que pode ser que ela se dê melhor. Essa maior aqui, eu estou pensando ainda onde é que eu vou colocar. E essa outra aqui, eu deixei os filhotes, ó. A raiz bem bonita também. Olha que raiz grande, olha só. Bem grossinha a raiz. Está vendo? E essa daqui, que é a que está melhor visualmente, eu vou colocar ela nesse vaso de barro. É um vaso que tem um tamanho de mais ou menos uns 14 centímetros de diâmetro. Ela vai ficar bem no centro, mas isso daqui, se ela não morrer, né? Porque eu vi aqui assim meio amarronzado, parece que estava querendo apodrecer, não sei. Se ela não morrer, no próximo ano ela vai estar bem cheia esse vaso. Então, eu vou falar uma coisa aqui importante que eu observo nas sempervivos. As sempervivos, elas não gostam de muita água. Elas gostam de menos água possível. Então, eu gosto de colocar um vaso já com uma boa drenagem no fundo, para não acumular água no fundo do vaso. E gosto de misturar com a terra, muito pedrisco. Pedrisco que eu falo, né? Eu uso argila expandida, perlita, lapilo, vários tipos de pedrinhas, né? Dessas usadas no cultivo de plantas. Eu misturo com pouca terra, já terra para suculenta, que é uma terra misturada com areia. Então, fica assim, de uma maneira que você joga água, a água vai embora rapidinho. Então, é como se elas recebessem pouquíssima água. Mas, como eu falei para vocês, as sempervivos eu nem rego, né? Elas recebem só água da chuva quando chove. Então, eu vou colocar essa terra que está aqui dentro. Ela já é bem misturada, ó, com pedrisco. E eu vou misturar mais, ó, esses pedriscos aqui, que eu digo pedrisco, não sei como é que se chama. Mas, vai ser mais ou menos assim, ó, a textura da terra. Um pouquinho de terra e muitas pedrinhas, né? De argila expandida, perlita e tal. Então, eu vou misturar e vou colocar aqui dentro. Aí, eu planto para vocês verem. Ok. Eu coloquei a terra que eu falei. Aqui em cima, eu coloquei uma camada da terra, que eu uso de suculentas, que é bem fininha. Mas, muito fininha, tá? É um dedinho só de terra. O resto é mais pedrisco, misturado com pouca, pouca terra. E eu vou fazer aqui o buraquinho aqui no meio, para eu tentar encontrar o meio para colocar ela. A terra está toda seca, porque eu quero que ela fique na terra seca, já que ela estava na terra molhada. Essa daqui, a que eu vou colocar, que tem mais mudas. Eu ajeito aqui a raizinha dela. Deixa eu tirar esse pedacinho. Eu ajeito a raizinha dela aqui para baixo. E posiciono ali dentro. Vou tentar acomodar aqui um pouquinho a terra perto dela. E não faço muita coisa não, tá? Eu só apoio ela aqui em cima mesmo e deixo ela se virar sozinha. Dou umas batidinhas assim, que aí a terra se acomoda. Ficou meio torta. Deixa eu puxar mais para cá. Dou umas batidinhas assim, que aí a terra se acomoda um pouco melhor próximo da raiz, né? E aqui em cima eu pretendo colocar ainda a argila expandida, porque o vento ele leva embora essa terra que é muito fininha. Então, eu vou completar com a argila expandida e mostro para vocês. Olha só, pessoal. Eu coloquei a argila expandida por cima, né? Para a planta ficar um pouquinho melhor e também ficar melhor no sentido de beleza, né? E também porque senão o vento leva embora a minha terra. Com a argila expandida o vento não consegue levar a argila. Mas ela é normal, tá? Fica assim meio desengonçadinha assim que a gente termina de plantar. Mas com o tempo, né? A planta vai se acomodando, a terra baixa ainda mais um pouquinho, essas mudinhas vão crescendo. E aí eu vou também adaptando ela a um local para ela que com certeza vai levar sol, mas tem que ser devagarzinho. Então, esse vaso ele vai ficar assim e vamos esperar aí que dê tudo certo para ela. Porque eu achei ela assim um pouco estranha, né? Não sei, vamos ver. Ainda está molinha aqui no vaso, tá vendo? Mas é normal. A gente acabou de plantar ela. Deixo um abraço bem grande para vocês. Tchau!